Que a vida se encarregue das coisas que nos fogem do controle e que sejamos felizes independente do que aconteça. Espero que seu dia seja cheio de coisas boas ao lado daqueles que lhe são especiais. E para você que parou um minutinho para ouvir essa mensagem, que Deus derrame chuvas de bênçãos em sua vida. Que não te falte paz, saúde, amor e motivos para sorrir e ser feliz. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia. É o que deseja o canal já aqui na cozinha.